Recentemente eu trouxe um vídeo mostrando 10 mods pro Minecraft 1.17 E eu acabei mostrando pra vocês o Mod Structure Mods Que é um mod que adiciona aí várias estruturas novas pro jogo Porém, eu não mostrei as estruturas que eu deixei pra fazer nesse vídeo Então se você quer ver isso, já se inscreve no canal Que hoje eu vou te mostrar 10 estruturas do Minecraft 1.17 Que você não conhecia Obviamente são todos de mods, mas você pode instalar esse mod rapidamente E vai ficar muito lindo no seu jogo Número 10 Igreja Abandonada Bom, essa aqui é uma estrutura bem simples aqui do deserto Na verdade não é só do deserto, tá? Ela pode ser encontrada em vários biomas, eu já vou mostrar pra vocês de outros biomas Mas aqui no deserto ela tem esse livrinho aqui, ó mano, escrito Esta página foi apagada, 1984, saia ou melhor e acaba Mano, será que tem alguma coisa escondida aqui embaixo? Aparentemente não tem nada escondido embaixo da igreja Mas é uma igreja que seria bem da hora, né? São só estruturas assim pra dar uma melhorada aí no seu jogo E essa aqui é a mais simples até agora, mano Então vamos lá mostrar agora de outro bioma, véi Olha só, aqui tem uma igreja como se fosse uma igreja de vila do Minecraft Só que abandonada em outro bioma Será que tem alguma coisa escondida aqui? Vamos ver Aparentemente... Opa! Tem um baúzinho enterrado aqui, ó mano E aqui já tem um livro Vamos ver o que tá escrito nesse livro Hey, como você tá? E um monte de texto aqui, mano Não sei o que tá escrito aqui Mas é muito da hora E seria muito legal encontrar essas coisas aqui perdidas pelo mundo, mano Número 9 A nossa estrutura de número 9 é nada mais, nada menos do que um celeiro Muito lindo, cara Muito lindo, véi Olha isso aqui, mano Ele adiciona aqui esse celeirinho com alguns fenos, algumas coisas Não tem animal, infelizmente Mas tem livros encantados Todas as estruturas aí podem ter loots dentro delas, beleza? Vai ter ferramentas também Outras coisas interessantes Tem coisas pra cavalo aqui, obviamente Porque é um celeiro, né? E é muito bem feitinho essa estrutura aqui de celeiro, mano Ela também, eu acho que pode ser encontrada em vários biomas, tá? Aqui eu encontrei no bioma de Acácia Logo do lado de uma vila aqui, ó, mano Isso aqui é bem interessante Porque você pode aí estar usando esse celeiro pra alguma coisa Ó, tem até uma... Nossa, mano, que da hora, véi Parece aqueles negocinhos pra medir o vento pra onde tá, né, mano? Eu não sei se é um celeiro ou estábulo Comenta aí embaixo, mano Mas eu acho que é um celeiro, né? E eu adoraria morar no... Não morar, né? Eu não sou um cavalo Mas eu gostaria de ter um desse Número 8 Agora uma das estruturas mais daoras que você vai ver nesse vídeo aqui É a fábrica de pillagers, mano Exatamente É uma estrutura gigante que você pode encontrar no seu mundo, ó Tem aqui uns dispensers pra eles te atacarem, né? E aqui dentro vai ter várias coisas relacionadas às invasões, mano Tem um pouco de peixe aqui também Eu não sei por que tem peixe Mas tem peixe, mano Tem umas barricadas aqui E vai ter pillagers sempre protegendo Então toma cuidado, né? Tem ovos aqui também Tem dispenser, pistões Tem mais de um andar também Eita! Que isso? Eita! Tem um villager... Ah, é do lado de uma vila, mano Caraca! Tem um villager preso ali, véi Que que é isso? Tá, olha só Vamos ver o que mais tem Opa! Achei um baúzinho aqui escondido Não tem nada desse baúzinho, mano Aqui também não tem nada Acho que não tem É, esses baús aqui são só decorativos, aparentemente Vários barris também Você pode estar explorando essa estrutura aí Ver se você encontra alguma coisa, né? Mas essa estrutura é muito completa Se você conseguir limpar E derrotar todos os pillagers aqui de dentro Você vai conseguir uma casa bem da hora pra morar, mano Porque, bah, que casa da hora Ó, tem uma coisa com livro aqui Inventário Quatro oak logs Nossa, acho que é os lugares que eles invadiram e tal, mano Que da hora, véi Que da hora, mano Sério Que estrutura insana Eu tô conhecendo com vocês aqui, mano Eu só tinha os nomes E agora eu tô conhecendo elas com vocês Lembrando que elas são meio raras, às vezes De encontrar aí no seu mundo, né? Quando eu fui falar de estrutura Eu vi ali na frente Um negócio bem interessante Que eu não coloquei na lista do vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Só pra gente dar uma olhada É um villager aqui de pedra, mano Bem da hora também Que não tem nada dentro, né? Número 7 Bom, vocês conhecem a pirâmide da jungle normal do Minecraft Mas essa aqui, mano Não é nada normal Olha isso aqui, cara Isso aqui é magnífico É sensacional, véi É sensacional E provavelmente vai ter loot muito bom aqui dentro Beleza Olha só Deixa eu pegar uma tocha aqui pra iluminar Porque tá muito escuro Olha só Aqui tem um spawner, mano De esqueleto Eu acho que é de esqueleto É de zumbi villager Enfim, é de algum mob aí com armadura Muito velho aqui, beleza E é tipo um labirinto essa pirâmide da jungle aqui Olha só Bem interessante, mano Tem alguns loots aqui mais inúteis, né? E tem bastante mob pelo que a gente tá vendo É bem mais interessante de explorar Do que a própria pirâmide da jungle padrão do Minecraft Saia tá escrito aqui, mano Em inglês Aqui tem outras coisas também Ó Bauzinhos cheios E essa pirâmide aqui Ela é Ela é Além de tudo, né? Além de todos esses detalhes Ela é linda, mano Ela é muito linda Olha isso aqui, mano Olha Essa construção é magnífica, véi O cara que construiu isso aqui É muito bom Ó Cheio de loot aqui Um monte de bicho aqui com loot Você vai conseguir muito 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 item bom aqui Lootando Essa pirâmide, né? Número 6 Agora a gente vai pra uma estrutura um pouco mais exótica Uma estrutura voadora, mano Um castelo do céu Isso aqui É lindo É lindo Parece aquele bioma antigo Ih, já tô vendo que tem bicho aqui dentro Tem várias coisas interessantes aqui também Aqui tem uma trapdoor Tem uma sala cheia de itens aqui Da fortaleza do Nether Do bastião Deixa eu subir aqui Ó Tem gerador de mobs aqui também Acho que é os mesmos zumbis de lá, beleza? Tem vários minérios interessantes aqui também, ó Pinturas, mano Tinha uma pintura ali dentro que eu não enxerguei Mas é bonito, véi Ó Caraca, mano Aqui embaixo tem uma jungle inteira, véi E é tudo na altura das nuvens Porque é no céu, né? Que negócio insano isso aqui, mano É muito É assustador Imagina você explorar isso aqui, mano Cheio de bicho Cheio de coisa Eu achei que por ser no céu Ia ser mais tranquilo, tá ligado? Mas cheio de mobs aqui Cheio de spawner Eu acho que não é uma boa explorar isso aqui A não ser que você invada e derrote E comece a morar aí Porque morar aqui deve ser bonito, hein, mano? Só que você teria que ter um portal Pra ficar subindo e descendo Número 5 Essas aqui são estruturas um pouco mais simples São balões, né, mano? Você pode estar encontrando balões aí No céu voando, né? E é bem bonitinha, mano Essa aqui não tem nada de especial Não tem loot, não tem nada Até porque não teria muito espaço De fazer essas coisas dentro de um balão Mas ela deixa o seu céu aí do seu mundo Muito mais bonito Muito mais interessante, né, véi? Eu sou apaixonado nessas coisinhas Que preenchem o mundo aí E o balão não é nada mais, nada menos Que um preenchimento muito da hora Número 4 Essa aqui é uma estrutura mais da hora Que é mais pacífica, né? É a torre dos villagers Aqui é como se fosse uma vila É um condomínio dos villagers, né? Tem bastante... Ah, é aqui que é a entrada Caraca, mas que porta Nossa, mas que porta da hora, mano Eu gostei, véi Eu gostei Não vai sair de casa, menino Ó, aí aqui a gente tem A escadaria pra subir aqui Pra torre dos villagers Tem os villagers também, né? Tem barris aqui pra dar profissões a eles Tem loot, obviamente Muita comida Aqui tem outras coisas interessantes também E é uma torre Que adiciona villagers E é muito, muito bonitinha Beleza? Ela é bem formosinha aqui Eu também gostaria de morar aqui, mano Tudo eu gostaria de morar, véi Porque é muito bonito Imagina, você morar dentro de uma torre dessa Junto com um monte de villager E um iron golem te protegendo, mano Deve ser muito, muito pacífico Número 3 Outra coisa dos villagers também Que vocês irão adorar É isso aqui, mano Olha que estrutura magnífica Tem dois iron golems aqui pra proteger Tem vários aldeões aqui Vários itens pra você Você deixar aí, né? Não vai roubar os itens, né, mano? O nome dessa estrutura É Mercado dos Villages O livro tá escrito Só o fim Basicamente isso aqui é um Mercado dos Villages Muito bonito também, né? Parece meio fantasy aí Essa construção Eu adoraria ter uma construção dessa no meu mundo, mano E você pode agora com este mod, né? Ela adiciona vários villages Vários iron golems Várias coisas Pra dar uma preenchida no seu mundo E adiciona muito Mas muito loot Pra você tá aí Tanto com os villagers Quanto com itens de baús, né? Você pode tá pegando aí Enfim, você faz o que você quiser no seu mundo Eu geralmente gosto de trocar com villagers Tem bastante comida também Se você nascer no mundo E dar de cara Direto com uma dessa aqui Você não passa fome mais, mano É bem Bem tranquilo de saber ver, velho Número 2 Bom, agora Outra estrutura aqui Meio simples também Mas que dá um charme lindo no seu mundo São as embarcações, mano As embarcações Os navios aqui Navios Navios que não estão naufragados, né? Ele tem loot Nossa senhora Tem muito tesouro aqui, beleza? Aqui tem um Outro baú com tesouro Ó Baú Mapa do tesouro, mano Você pode tá procurando o tesouro aí No caso tem que ir pro norte, ó Tem que ir pra lá e pra lá Aí eu vou encontrar o tesouro aqui Utilizando este mapinha Isso aqui é muito da hora, mano Porque Ele adiciona essa estrutura aí, né? E não é só uma Tipo, tem vários barcos Vários tipos de barcos Só pra preencher seu mundo aí De forma que ele fique Cada vez mais bonito Eu tô chegando aqui No lugar do tesouro, mano Ó O tesouro, ele tá por aqui, ó Então se eu entrar aqui embaixo Já devo ver Um pauzinho enterrado, véi Exatamente E ele tinha Vários tesouros também Número 1 E pra finalizar com chave de ouro Depois de muitas estruturas lindas aí Eu chamei aqui pra mostrar pra vocês A Big Pyramid, né? A pirâmide gigante Que já tem aqui Uns bloquinhos de ouro aqui em cima Caso você queira É... Não fica feia ela Assim, olha que linda, mano Ah, mas é legal Deixar aí, mano E a entrada da pirâmide É por aqui, ó E você pode estar vendo Já que ela é cheia De perigos Realmente uma pirâmide mesmo Com desafios e tal Não é aquelas pirâmides Padrão do Minecraft, né? Tem uns botões aqui Aquela pirâmide padrão do Minecraft É bem simples Todo mundo já sabe O que que tem nela, né? Ó, aqui tem vários livros de tesouro Tem uma crossbow Uma frasca de acatamento Outra crossbow Outra frasca de acatamento Você pode estar atirando Com a sua crossbow, né, mano? Esse aqui é bem interessante O que acontece se eu botar duas crossbow? Eita Que isso, velho? É muito da hora, mano Mas essa aí é a Big Pyramid, né? Ela adiciona aqui, ó Alguns circuitos de... Quando você abre esse baú aqui Ele era pra ativar alguma coisa Nossa, ele é um baú de armadilha Pela lógica era pra ter ativado ali, né? Mas não ativou, mano Não ativou, mas era pra... Ah, então tem armadilha aqui, ó Os caras são espertinhos, então Mas a princípio é isso, mano Então, se você gostou dessas estruturas Não se esquece de deixar um like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau